Patricia Bravanel esbanjou elegância e beleza em suas recentes férias na praia. Mas antes se inscreva-se no canal se você gosta de famosas de biquini você está no lugar certo. A apresentadora do SBT encantou a todos ao posar com um louco e deslumbrante na areia, exibindo seu estilo inigualável. Não demorou para que ela recebesse uma enxurrada de elogios dos fãs nas redes sociais. Alguns internautas brincaram que ela é a patroa, enquanto outros admiravam sua beleza e elegância. Além de esbanjar beleza na praia, Patricia também mostrou o lado mais maternal e afetuoso ao comemorar o aniversário de sua filha Jane e compartilhar fotos do seu filho mais velho. Esses momentos especiais capturados nas férias da apresentadora só comprovam o quanto ela é querida e admirada por seus fãs. Muito obrigado por assistir se inscreva-se no canal e até a próxima. E aí